Eu sou o Thiago, sou o Berlain e estou aqui a mais um episódio de Life is Strange Vamos continuar do Ponto Tempramos no último episódio Bora lá e vamos a isso És muita burra Enfim Chloé, você está bem? Princesa, então Estou feliz que as coisas funcionaram bem com o Frank É bom ter um inimigo menos em Arcadia Bay Amém Ok Ok E aí Meg, só queria ver em que pé estava à busca Valeu Frank, estamos cada vez mais perto Espero que sim, vai-me avisando Passem aqui mais tarde se quiserem festejar, boa sorte Ok, parece que fizemos um amigo Investigar Colete, info de um personagem Que é seguindo as pistas corretas Para cada sexo O que é que ela disse? Espera aí, deixem-me lá sair e entrar novamente Porque Ah, sério Então vamos aqui Sei lá agora Frank é por certeza o Dealer local, mas O David Madsen e o Ethan Prescott vieram ao meu escritório para me avisar que a Rachel Amber era uma mula de droga Na terminologia da conversa de rádio do Sr. Madsen Representando outro traficante local, considerando o status exemplar da Rachel, disse ao David que precisaria de mais provas concretas e ele prometeu que tinha mais para mostrar Sei lá, sei lá, selecionar Selecionar Deixa-me ver Não Mas não há dúvida que ela amava-lo de alguma forma Não É tão estranho É tão estranho o quão perto eles estavam Mas Frank não poderia manter a Rachel Ou proteger-la Frank e B Espero que leia isso assim que acordar Assim que muito sobre ontem à noite eu estava sendo uma escrota monstruosa e descontei em você O Pedro do Poupidou já lemos isto Mas eu queria ver que conexão é que tinha com outro documento ou outra foto que temos aqui no quadro Sei lá Selecionar assim e assim Não Não Isto não está funcionando Eu espero que eu pudesse fazer algumas coisas grandes no livro de conta de Frank Se eu pudesse decidir os nomes de codenames Sim Espera Ah Ah Peraí Podemos selecionar aqui, parece Uma lista de clientes A lista de clientes Salvos Sim Tá Então Ok Max, lembre-se destes nomes e veja como o Nathan se encaixa com tudo isso Todo mundo em Arcadia deve estar alto, isso explica muito Se o Frank aplicasse este tipo de detalhes a sua vida, eu não quero falar também não Eu me pergunto qual o nome do Frank me daria Estou recebendo um alto contato apenas a ler isto Não Duas contato com o Nathan no mesmo dia? Suplementos de partida, não Oh sim, estes são todos os tempos e lugares para o Frank e o Nathan É isso Max Ok é isso, tá e agora? Temos de continuar a seguir aqui, é? Vamos investigar, olha lá A fotografia da Kate David deveria ter feito muito mais do que tomar fotos de Kate Talvez ele estava tentando ajudar a Kate Em sua própria maneira desculpa Tá O David sabe o que está acontecendo com a Rachel Ou ele é apenas paranoico sobre todo mundo? Eu espero neste caso que o David tenha habilidades de tração Isto é apenas localização, sei lá Assim E assim E assim E assim Isso não faz sentido Max Espera, há mais aqui Espera Há mais ali Há mais ali David realmente está na cabeça de Rachel por um tempo Ela deveria ter sido desculpa Então espera aí Será que temos de colocar tudo sobre a Rachel? Ali também está sobre a Rachel Parece que o David estava traqueando de alguém Talvez até o Nathan Boa clue Está aí E não? Não vai dar? Ah Isto é confuso Isto é confuso Obrigado pelo óbvio Ah Fale Aborte Não tem dúvidas Vou ter que analisar estas plas e co-ordinatas para ver se Nathan estava sob a surveilência de David Ah Espírito é nós Ah Espírito é nós Ah Espírito é nós Ah Espírito é nós Ah Ok Então deixa eu me lá ver Será que é isto? T W N P Q Olha lá vai T W L W N Sei lá meu Será isto isto? E... Sei lá Então Ok Ok Isto é só triste Max E isto é tudo que ela escreve Por favor Deixe-me encontrar algumas imagens sobre o Nathan aqui Ok, calma Amigo É este É este E é... Este aqui Caramba Eu... Deve ter perdido algo Vem aí Para deduzir o número de licença de plas de Nathan E então adicioná-la com as co-ordinatas Ah, espera aí, espera aí, espera aí Estou feliz de que Warren ganhou a sua revenção O problema é saber qual é o carro dele Espera aí Este é definitivamente o carro de Chloe Interessante Isto é... Hum... Quem é este carro? Aquele é do outro Espera aí Tem Nathan lidando com as crianças direto no aberto Então espera aí Espera, será que é este 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 E este Não Não está funcionando Não está funcionando Não está funcionando Não está funcionando Tem calma Espera aí O cara do Nathan É este 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 E este Este S-X-E É É isto É isto É isto É isto É isto Vamos plugar estes números E ver se elas levam a uma adresa real Sim, sim, capitã Aqui estamos, Rachel Pistas do Nathan Eu tenho que analisar mensagens Nathan O que poderia que me ayude a desmarcar este telefone? Cartão SIM Caralho Nathan está realmente desligado Mas esses números podem ser usados Se há uma sala escura Podemos achá-la Pode ser que a sala escura E a sala escura E ali Há muitos números aqui Talvez algum seja Sei lá Ok Max, vamos abrir este código E ir para casa Vamos começar a hacking Tá Espera, vamos primeiro aqui Deixa-me ver Aquele está sublinhado Há uns quantos sublinhados 9535 95 Não deve ser Muito óbvio 3 5 Ops 0 0 5 8 Espera 0 0 5 4 4 3 6 4 4 4 3 6 PIN PUCK É sério? Ah pois Agora para desbloquear será Podemos inserir o PUCK É Espera Deixa-me colocar o PUCK É 87 8 7 8 8 8 7 8 8 7 8 8 7 8 9 7 8 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 9 7 8 8 Era assim? 0 8 Era isto? Booyah! Vamos descobrir o que o Nathan Prescott está tentando escutar Ok 30 de Setembro 21 e 46 Qual é a boa? Preciso do verde Beleza! Massa! Viado! Você me vendeu Erga! Cozão! Acalme! Se traga de volta! Levando! Fique longe! Os porcos estão na praia! Sim! Isto é tudo sobre o Nathan tentando escutar para a partida de Vortex Está em casa! Temos uma festa hoje! Em casa! A caminho! Prepara o verdinho! Nathan estava jonesando duro na noite da partida! Ele não tinha suficiente drogas Eu preciso de uma parada logo! Não atendo! Em domicílio! Você tem um carro! Sem tempo! Cobre o dobro! Com certeza! Esteja com o dinheiro! Sem brincadeirinha! Deu o endereço! Ligarei para dar as direcções exatas! Em trânsito! Pegue o dinheiro! Está aí cara! Fala sério! Do que você precisa! Pózinho peruano! Ácido Skiddle! Você vai pagar o preço noturno! Não me faça esperar! Foi mal por ser um idiota! Preciso de mais da parada! Está em casa! Sim! Não venha! Vai-se! Ao tempo! Ei! Preciso de maconha! Etc! Agora! Acalme-se! Está em abstinência! Logo logo! Ajude um humano! Por favor! Encontra-me na praia! Fique de boa! Dessa vez! Então foi você! Agora eu posso oficialmente chamar-te um psico-stalker! Não, Nathan! É hora de você guardar! E aí! Piii! As feminazis serão exterminadas! Fica ligada! É isso do pai do Nathan? Isso é brutal! Por favor! Não fale comigo no trabalho! Já disse isso antes de estar doidão! Não é mais uma desculpa! Isso são negócios e não um hobby! Você quer que eu o trate como um adulto? Que consegue se virar? Impressione-me! Gostaria apenas de ter orgulho de você! Ainda não estou lá! Ah! E mesmo a sério! Pá! Aprendemos grande coisa aqui! Aprendemos uma olhada! Aprendemos uma olhada! Aprendemos uma olhada! Vá por toda essa data! E você pode descobrir onde o Nathan levou a Kate depois da partida! E aí! Tanta foto! Tanta coisa! O Frank estava conhecendo o Nathan na casa do Junkyard? Ok! 10 de 3 de 2013! 4h24! 10 de 3 de 2013! 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 10 de 2013! 10 de 2013! Não! Não! Como é que era? Deixa eu lá confirmar! 10 de 3 de 2013! 10 de 3 de 2013! 10 de 2013! Dez do três Não Dez do três Não Não Era quatro e tal da manhã Enfim vamos passar para outra foto Espera aí Está muito confuso Dez do dois Cinco e tal Dez do sete Três Ok e também Dez quarenta e dois Não Ok Acho que este Vai combinar com este aqui certo Dez exatamente Agora temos que combinar isto com alguma coisa destas Não 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 Pode ser E pode ser este Também Sei lá Então e com este aqui Ah 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 Espera aí Vai lá vai Espera aí Vamos começar Daqui de cima Daqui de cima Acho que é mais fácil Parece-me Ah Ler Ah Pózinho para o ano Seguido Três e cinco Ok Parece noturno Não me faço esperar Foi mal Se é um idiota preciso de manhã Está em casa Sim não venha vai se Enfim Está certo Então Ah Vamos Vamos Colocar esta Aqui Espera aí Já agora Aquilo era o quê? Dez do sete Não 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 Vai lá vai É este aqui Posso ir para o ano? Com certeza é este Não é aqui Não é aqui Vamos esperar lá Eu sei que o Nathan não estava procurando para o Bigfoot na floresta Alguém está se caindo no gás Por quê? Sem dúvida que o Nathan fica na sua sala de dorme Então Ele poderia estar escondendo coisas lá também Ahm Dez do sete Espera Não há muito lá Dez do sete Dez do sete Olha pode ser este Parece que isto não é relevante É maluca Então Estás-me a pedir Se Joyce sabia o que o Nathan fez para Chloe Ela iria friar sua assa Então aparentemente Tipo isto não é relevante Ela quer saber sobre a festa particularmente Ok então Não sei porque é que isto está aqui tanta coisa Mas enfim Ahm Qual é preciso da verde Beleza Massa Viado você me vendeu Merda Calma Sarga de volta Levante Fico longe os porcos estão na praia Humm os porcos estão na praia Então Este Os porcos estão na praia Não sei se isto é relevante ou não Porque sinceramente não percebo o que é que a Max quer Que é descobrir da festa Sim mas há aqui algum que diga especificamente Humm Eu preciso de uma parada logo Não entendo ao domicílio Vou aceitar um carro Sem tempo Cobro o dobro Com certeza esteve com o verdinho Sem brincadeira Dei o endereço Ligarei para dar as direcções exatas Em trânsito pego o dinheiro Calma E aqui Está em casa Há uma festa hoje Em casa A caminho Preparo o verdinho Ok Calma Então Este Supostamente que é da festa É Foi 10 do 4 Foi 5 e tal Era 5 e tal Era 5 e tal Era 5 e tal Era 5 e tal 10 do 4 Bem Está uma confusão aqui 10 do 4 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 Deixem-me ver Rod Blackwell Ok Penso que seja este O que é que dizia lá Está em casa Tive uma festa hoje Em casa Em casa A caminho Para o verdinho Ok Em casa E era 5 e tal 5 Não Obviamente não é aqui 5 Não Era do 4 Aí Isto é uma confusão Do 4 Do 4 Do 4 E era 5 e tal 10 do 4 E tal 10 do 4 10 do 4 5 Não Tem de ser 5 10 do 4 5 Está ali Pode ser Aparentemente Também não é esta Eu preciso Eu preciso de uma parada logo Eu não tenho domicílio Você tem um carro Sem tempo Cobro o dobro Com certeza Seja com dinheirinho Sem brincadeira Ou endereço Ligueiro para direções exatas Em trânsito Em trânsito Pego o dinheiro Ok Então Este parece-me ser E era um Isto foi 10 do 4 10 da noite Ok 22 horas 10 do 4 Vai lá vai 10 do 4 22 Não pode ser aqui Não pode ser aqui 10 do 4 Nope Nope 10 do 4 Ok Parece ser este Porquê que está aqui o conflito Porquê que está aqui o conflito Ah, foi dia 4, é isso, 10 do 4, eles lá dizem ao contrário, dizem primeiro o mês depois o dia, nós aqui dizemos sempre, por exemplo, 4 do 10, que é dia 4 de outubro, mas ok, já percebi, então agora estamos na pista certa, temos a descobrir o local, isto foi, 10 e tal da noite, 10 do 4, 10 e tal da noite, 10 do 4, 10 do 4, não foi aqui, 10 do 4, 9, não, tem de ser 10, 10 do 4, não, 10 do 4, 10 e 56, provavelmente é esta, É, agora parece que fui, finalmente, deu-me um trabalho, nós conseguimos, fizeram meio que um puzzle, basicamente, era um quebra-cabeças, para juntar todas as peças, Eu aposto que é um tal de Nathan Prescott, ou o pai dele, não é? Prescott, é um Prescott E aí a gente, fala do policia? F*** isso, você sabe que a policia aqui é como Nathan's privada deve, certo? Isso é tão louca As você já percebe que toda a cidade é tão louca Nós não podemos conféramos em ninguém, os de uma das outras Então temos que sair à casa aqui, por nos próprios Seu puder não funcionar Sim, cara vamos lá Podemos chamar o Warren, pois ele buqueu Nathan's ass É apenas nós dois, a ninguém do outro E não estou muito por favor, você tem o poder Se o poder não funcionar Pois eu duvido é que a encontres com vida Mas está certo A Chloe nem quer saber Eu duvido que elas encontrem sinceramente a Rachel Amber Viva Para mim ela já se foi Há muito tempo atrás Mas No trespassing Não invadir basicamente Hum ok Wow E aposto que são do Nathan Aposto que foi o Nathan Está ali qual Ok Pessoal Vou terminar por aqui Estamos com 28 minutos Fica um pouco mais pequeno No próximo episódio Continuamos então deste ponto Vamos ver se descobrimos alguma coisa sobre a Rachel Amber Ou alguma coisa que Sobre o que o Nathan anda a fazer Por aqui Espero que tenham gostado do episódio Se gostaram como sempre deixem o vosso likezinho Se são novos por aqui Inscreva-se no canal Saem dois vídeos novos todos os dias Temos muitas séries Muitos gameplays Ativem também o sininho com duplo clique Para receberem notificações Cada vez que gostaram de um vídeo novo Aqui no canal Fiquem bem amigos E Até a próxima